Eu já comprava aqui no mercado com a Isa, que é minha amiga, e daí cada vez que eu venho ela me oferece o Trilegal Che. E sábado eu me fazia umas compras e ela me ofereceu e era a minha hora, a minha vez. Vou parar, vou pensar, colocar na poupança e vou ver, tentar investir bem, né? E foi a segunda vez que eu comprei e já fui premiada. Recomendo, é de verdade mesmo, podem acreditar. Quando eles confirmaram eu fiquei muito feliz, fiz muita festa, muita alegria. É muita alegria, muita felicidade, na hora a gente nem sabe, pensa que não é verdade, mas é verdade. Recomendo comprar porque é de verdade. Eu sou a Isa aqui do Preço Bom, entreguei um Trilegal premiado aqui para a Beth, a minha amiga. E nós esperamos que todos venham comprar conosco, que agora a coisa ficou quente e para cá só vai. Vamos vender bastante Trilegal premiado. Trilegal Che, Santa Maria!